Vamos conhecer o primeiro atleta dessa chave 2 que foi campeão mundial muzenza de capoeira e do troféu revista capoeira e bicampeão dos jogos abertos, hora de vadiar, vamos ver quem é! De São Paulo, capital, 34 anos, 1 metro e 72, 94 quilos do grupo muzenza de capoeira, chega mais tizinho! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto